Fala, João Kleber! Ei, Toninho! O negócio é o seguinte, estou louco para comer um peixe, mas o mar não está para peixe. Está para outra coisa, olha aí que você vai ver que o chicote vai estar lá. Olha o que o Toninho vai fazer, gente! Vamos rir nesse domingo no João Kleber Show! Deixa eu só dar uma ousada aqui, vou dar uma pescadinha e ver se eu acho uns... Olha, filho, desculpa, eu não vi, eu ia jogar para cá. Desculpa mesmo, perdão. Olha lá! Agora, olha agora, olha agora! Desculpa aí! Sem querer, só estou... Desculpa! Desculpa, querido! Calma, estou querendo pescar, mano! Desculpa aí! Pode ficar de boa aí! Oh, perdão! Pera aí, desculpa, querido! Tá bom, desculpa aí! Com licença, tudo bem? Marzão, hoje aí está bom para peixe, hein? Mas sem isca não dá, né? Dia de azar hoje! Desculpa! Desculpa! Sem querer, perdão! Desculpa! 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 Calma! Calma, deixa eu... Calma aí, querida! Desculpa, eu ia te limpar! Agora eu vou ter que ir lá me lavar! Desculpa! Oi, João, meu amor, tudo bom? Vai lá pra isso, minha querida! João, se tem uma coisa que eu não faço, é descer do salto! Roda aí que tu vai entender! Agora olha o que ela vai aprontar! Vamos rir! Vamos rir! Olha, essa pegadinha está incrível, gente! Muito boa! Obrigada, tá? No João Kleber Show desse domingo! Que p**** é essa aqui? Oi? Por que você fica olhando pra ela? Que coisa mais ridícula! Que foi, moça? Por que você... você não tem roupa, não? Tem! Tá aqui uma! Não, sua p****! Você tá com... Nossa, me respeite! Respeita nada! Respeita nada! Você para pra ela! Você para disso! Calma, moça! Você para! Calma! Faz a pena! Calma, moça! Como é que você aguenta? Como é que você aguenta, meu Deus? Como é que você sai de casa de uma roupa dessa? Que p**** é essa? Eu p**** a roupa que eu quiser, meu amor! P****! P****! Você é louca, mulher! P****! Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show! Vamos rir! Vamos rir! P****! 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 Qual o seu problema? Eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você pode me ajudar? Ah, mas essa precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de co****! Não tô de frente! Se toca, meu! Vou sandália p****! P****! Eu posso? Eu posso me ajudar isso, Adair? Não! Bem bolada, bem bolada! Não tá vendo? Olha que ridícula! Ai, me poupe! Ai, é uma p****! Me respeite! Para de pegar! Me respeite! O que é que eu tô fazendo p****? Ai, me poupe! Me poupe! Me poupe! Ei, 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 ei! Oi! Oi! Tudo bem? Oi! Tudo! Precisa virar o c**** pra cara dele? Na hora de ter essa p**** de sapato? E você? Precisa ficar na próxima da p**** de carinha do sapato? Não preciso gritar não, eu consigo ouvir! Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim então? Eu vou abutuar minha mão no meio da tua cara, sua p****! Mas não vai nem! Ah, vou assim! Você gostou? Pega a p**** de sapato! Fala baixo! Não, não falo! Fala baixo! Não falo! Tá, não falo e você me respeita! Eu tô indo embora! Tchau, tchau! Calma agora! Não, calma agora! Volta! Prova sua p**** de pé! Uuuuui, ai, João! Ei, dona Priscila, doida! João, não dormi quase nada essa noite! E agora o que eu vou fazer? Se não é o que essa maluca vai aprontar! Vamos rir no Jô Clamere Show! Pegadinha inédita! Ai, sensacional! Bem bolada, bem bolada! Ô, você tá doida? Minha casa é aqui, você que tá invadida! Ó, não faz isso! Dá sua calça pra mim então! Ai! Meu chinelo! Dá essa calça pra mim então! Ai, então não te comode não comigo! Ah, eu... Boa tarde! Boa tarde! Por favor! Que horas são? 20 ao meio-dia! Nossa, obrigado! Perdi o horário do meu sono, não acredito! Era 11 horas... Caramba, viu? Ô... Ô! Ô... 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 Você é dona da praça, você é dona. E você também, por que você tá olhando pra ela? Dá licença, vai empacar aqui minhas coisas. Ô, tira de mim. Dá licença. Ai, sensação. Tá bem bolada, tá bem bolada. Fala, Joe Kleber. Beleza? Voltou, Tony? Tem um camarada aí fazendo aniversário. E é o seguinte, hein? Não adianta fugir de mim não, que eu encontro, hein? Foda aí que você vai ver o Scott estralar. Olha o que o Toninho vai fazer. Vamos rir nesse domingo no Show Kleber Show. Parabéns pra... Parabéns pra você, cachorro. Pera aí, desculpa aí. Pera aí, perdão. Parece colega meu, desculpa. Pera aí, caramba. Fala jovem com Deus. Parabéns pra... Parabéns pra você, cachorro louco. Você é louco? Puta, perdão, velho. Você é doido? Eu pensei que era um amigo meu. Desculpa, de coração. Você é doido? Eu pensei que era um colega meu. Eu pensei que era um amigo meu. Desculpa, vida. Parabéns, parabéns pra você. Puta, não é você não. A gente se velecou. Oi, João. Tudo bem? Ei, Joana. Eu tô tão distraída que eu acabo sentando onde eu não devo. Assiste aí. Eu vou aparecer aí, mas é porque eu não tô tendo tempo. Olha o que ela vai fazer. É bem bolada essa pegadinha. Vamos rir no Show Kleber Show desse domingo. Ah não, pera aí, pera aí. Pera aí. Ai, gente, o chiclete grudou na minha bunda. Ai, me ajuda a tirar, moço. Você tá achando que aqui pra mostrar o mesmo? Gente, eu não tô mostrando, não. Sentei aqui em cima do chiclete. Não, vocês estão indo na praia? Esse daqui é uma praça, querida. Nossa, grudou na minha roupa também. Me ajuda, moço. Vem seu namorado me ajudar a tirar. Aqui, ó, tá tudo grudado. Não, tudo bem. Então tá marcado. É, 6 horas a gente encontra. Não, antes eu não consigo chegar, não. Consigo chegar às 6 horas. Tá? Então beleza. Beijo, tchau. Ai, coisa esquisita. Ai, nossa, chiclete, olha. Você pode me ajudar a tirar? Tá olhando pra ela pra quê? Você tá ficando louca? Louca por quê, gente? Chiclete grudou no meu bumbum. Não, tira, abaixa essa parte aí. Você pode me ajudar a tirar? Você tá onde? Gente, eu sentei no chiclete. Foi gente mais educada. Não, abaixa essa parte aí. E é preciso você que chupou chiclete e jogou aqui. Aqui, agarrou no meu bumbum, gata. Aqui, ó. Louca, vamos embora. Tá agarrado. Tá agarrado. Vamos morrer, vamos morrer nesse domingo. Desculpa. Não, tudo bem. Eu passo aí então. Eu não sabia que era hoje eu ia adivinhar. Então tá, mas acho que eu passo aí. Beijo. Ai, gente, parece que rolou um negócio aqui na minha boca. Acho que é chiclete. Nossa, você tá ficando doida? É um chiclete o quê? Fiquei numa praça. Que que é isso, gente? Nem falei nada com você. Doida é você. Minha filha aqui, ó. Agarrou o chiclete no meu bumbum. Deve ter sido você, mal educada, grossa. Você que deve ter jogado o chiclete que eu sentei ali. Louca. Louca. Sem vergonha é você. É o fim de temporada aí, hein? Aula de surf grátis, hein? Opa! Tudo bom, casal? É então, é o fim de temporada já, né? Aula, né? Tá terminando aí. Dá um projetinho novo, né? Pra gente ajudar. É pra ela? Não, peraí. Nunca... Nem subiu em cima? Eu tenho vontade de aprender. Ô, Priscila! Essa mulher... Essa mulher detona. E aí, beleza? Tamo junto. Tudo bom? Você que vai aprender? Ele mesmo. E lá. Não, pode deixar. Peraí, não. Dá uma olhada. Pode grudar. É, não. É porque é o começo. Não, não, não. Não, não. Pô, moça. É quando você colocar a prancha de água? Ah, não. Se liga. Vem ver. Eu achei que fosse ele. Eu? Não, não. Vamos lá. Aí, aí. Final de temporada aí. Aula de surf grátis aí, hein? Vamos aproveitar aí, hein? Vamos rir, vamos rir. Aí, rebarba. Pega aí, hein? Aula aí. Ah, é? Pra quem que é? Pra mim. Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláter Show. Tá querendo ver ele surfar? Já pegou numa prancha? Não. Tá tranquilo aí, que ele vai aprender aqui na hora. Rapidão. Entendeu? Priscila! Rola na grade aí, mais um aí. É pro Barba. Ah, é você que vai aprender? Ele aí. Vem lá, vem cá. Vai lá. Já cola atrás, ó. Aí. 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 Me solta, eu tô ensinando os dentes. Vem cá. Aí você deixa na prancha. Ela não é com você? Não, eu não sei nem pegar na prancha de isoporto. Ela tá ensinando. Ela tá ensinando. Vai lá atrás dela. Qual que é o problema? Você quer aprender? Tira a mão dele. Ela tá ensinando. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu já falei pra você já. Querida. Opa. Deixa ela ensinar. Ó, querida. Sabe o que que é? É que ela que... É que ela que... É de graça. Ê, Barba. Você também, Barba. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Monique. É complicado morar em cidade pequena, viu? Chega em cidade grande, assim fica toda perdida. Será que alguém me ajuda? Roda aí que você vai ver. Vocês vão ver o que ela vai fazer. Casal, casal. Tá incrível essa pegadinha. Vamo rir, vamo rir no Jô Cláudio Jô desse domingo. Pegadinha inédita. É aqui pra baixo. É pra baixo? Mas você tá longe? Não, é duas quadras no máximo. Ai, você sabe onde que é? É. Você tá com pressa? Tô com pressa, querida. Tá bom, deixa ele... Vai pra onde você tem que ir e deixa ele comigo. Vai, porque eu tenho medo de ir sozinha. O que é isso, minha filha? Eu tenho medo de ir sozinha. Mas o que é isso? Sai fora! Não, eu não quero ficar mais de você. Não, rapaz. Se enxerga. Se você, sai daqui. Tá mandando ele sair, então. Deixa ele me levar. Sai fora, minha filha. Deixa ele me levar. Quem é você? Ah, então vai lá com ele. Que coisa. Oi, casal. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Eu sou nova aqui em São Paulo. Ai, tô toda perdida. Ai, que saco. Acho que estação... Acho que é Osasco aqui perto, alguma coisa assim. Osasco fica... Se não me engano, você desce dois quarteirões aqui. Vira à esquerda na rua Antônio e João. E vai até o fim. Ixi, já me perdi. Tá indo pra onde você tem que ir? Deixa ele ir comigo, me ajudar. Me ajuda. Não, o que é isso? Não, larga ele. Não, mas é porque eu tô perdida. Não, vai sozinha. Tem medo de me perder? Você não sabe o que sozinha. Então vai sozinha. Vai embora. Mas deixa ele me levar. É rapidinho, não é perto daqui? Não, não. É rapidinho. É rapidinho. Compre o GPS e vai. Compre o GPS. Eu não quero. Eu quero uma ajuda dele. Todo bonitinho. Casal, Casal. Que estação Osasco? Que estação Osasco? Que estação Osasco? Duas ruas para baixo aqui. Só você defende direto. Para baixo, é. Duas ruas para baixo. Será que eu vou me perder? Defende assim. Vamo comigo, você. Qual que é isso? Nossa, mas sobe. Pedi pra ele junto comigo. Que nada, que nada. Tá louca? Não, louca por quê? Sai fora daqui. Passa daqui. Deixa ele comigo. Vamos comigo ali. Vamos comigo ali. Rapidinho. Que isso, Oxi. Tá louca? Só queria que fosse comigo. Oi, João. Tudo bem? Não, precisa de uma coisa que eu tenho. É coragem. Manda aí que você vai. Essa é doidinha. Essa Priscila é doidinha. Vocês vão rir muito. Ai, que medo que eu estou. Eu estou sozinha aqui. Estou morrendo de medo de descer sozinha. Não, mas vou segurar aqui. Ai, mas eu estou com medo. Não vou descer, não. Desce comigo. Desce comigo. Não, não. Desce sozinha, ué. Qual o problema? Não, não. Nem a pauta. E um monte de gente aí. Ué, você não está com cara de quem está comigo? Não. Ele falou que vai. Ele não quer. Mas acabou de balançar. Acabou. Não, vai não. Ué, moça. Vamos rir, vamos rir. Deixa eu descer comigo. Deixa eu descer comigo. Você não combina nadinha com ela. Fica bem mais bonito descendo comigo. Ai, eu vou sentar aqui no meio. Ah, mas não vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou sentar aqui, moça. Ai, credo. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Moça, moça. Segura aqui um pouquinho pra mim, por favor. Sim, amor. Claro. Segura aí rapidinho. Agora, olha agora. Arrumei uma boia. Você vai aqui, moço? Pode ser. Você... Vem, moço. Não, vai ter meu namorado. Ai, eu vou descer com ele. Você vai descer comigo. Eu tenho medo de descer sozinha, moça. Você vai descer com ele. Não, eu vou descer. Desce comigo. Desce comigo. Desce comigo. Ai, sai daqui. Ai, sensação. É meu namorado. É meu namorado. Eu achei que fosse seu irmão. Ia te chamar de punhada. Oh, dá licença. Oh. Vai, linda. Volta pra ir comigo depois. Volta, moço. Depois. Oi, João. Tudo bem? No meio dessa crise, né? Crente, Priscila. Fala, minha querida. É dar trabalho. Olha aí. Depois do carnaval, lá vem a Priscila aprontada. Moço, moço, por favor. Vocês vão rir muito com essa pegadinha. Vamos rir, vamos rir com a Priscila, vamos rir. Priscila, pode sentar aí um pouquinho? Posso? Não tá com pressa? Mais ou menos. Mas essa pressa a gente pode odiar. Então, sabe o que que é? É que eu tava te olhando ali de trás. Sério. E assim, eu tô afim de dar trabalho. E eu quero dar trabalho pra você. Pode ser? O que que você acha? Posso dar trabalho pra você? Agora, agora, agora. Você pode? Não, você deve. É? Então, só que eu cobro uma taxa. Ah, é? 20 reais. 20 reais? 20. 10 reais. 10? Tá bom, vai. Você vai me dar trabalho e eu vou te compensar. Eu vou te dar trabalho em dobro. Só porque você me deu 10 reais. Pode ser? Ganhou, né Alex? Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. O que é isso? Vem cá. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Segura aqui. A enxada, a pá. Tá vendo isso aqui, ó? Precisa carpir tudo isso daqui. Pode começar já. O que é isso, meu? O que é isso, meu? Não. É pra você carpir aqui, ó. Ué, mas eu falei que ia dar trabalho pra você? Tô dando trabalho. Não. O que é isso? Não vai quebrar que você vai ter que pagar, hein? Daqui a pouco eu volto pra ver se você fez direito. Que dinheiro o quê, meu filho? O gatinho. Tudo bem? Agora não sei. Posso falar com você? Claro. Então, sabe o que que é? É que eu vi você vindo dali, assim, te achei, assim, interessante, sabe? E, assim, eu queria dar trabalho pra você. O que que você acha? Interessante. Você acha que eu dou trabalho? Ah, pelo menos parece dar um pouco, né? É. Só que, assim, eu cobro uma taxa. É, 20 reais. Ah, olha, tá cheio da grana. 40 reais. 40 reais. Caramba, Felipe. Vou te dar trabalho em dobro. Só acredito vendo, né? Vou te dar trabalho em dobro. E agora? Pode ser agora? É. Em casa não. Em casa? Não, pra mim aqui tá ótimo. Vem cá, vem. Vem cá. Tá que se maguei aqui, tio. Peraí. Tá que se maguei. Segura aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Esse mato aqui, ó. Precisa carpinar tudo isso daí, ó. Você usa essa paia, eu não sei como é que usa, não. Isso daí você deve saber. Tá de brincadeira, tio. Você tem cara de carpinteiro. Pô, que isso. Que grosseria, eu, hein? Daqui a pouco eu volto pra ver se ficou bom, tá? Pode vir aqui um pouquinho? Tudo bom? Pois não. Tá com pressa? Mais ou menos. É? Vou te incomodar bem rápido, então. É que eu tava te vendo ali passar bem discretamente assim, sabe? E aí eu decidi que eu quero dar trabalho pra você. Só que assim, eu cobro uma taxa. Vinte reais. Vale a pena, vai. Fala sério. Não vale? Vai ser aquele trabalho. Todo arrumadão, assim, elegante, não vai ter? Vinte reais? Vinte reais. Olha aí, chorando. Posso começar a te dar trabalho agora? Claro. Sério? Pera aí. Ó. Ai. Tá aqui a pá. Segura aqui. Segura aqui a pá. Aqui mais uma pá. Ó. Segura aqui. Tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo? Tem que carpinar tudo isso daí. Eu te dou mais ou menos uma horinha, até a pouco eu volto pra pegar as pá. É sério isso? É sério? Por quê? Você me parou, me chamou até aqui. É. Fez essa proposta maravilhosa. Ué, te dá trabalho. Isso é um trabalho. Olha que trabalho, meu filho, que você vai ter que se virar aí, ó. Uma hora, tá? Uma hora eu volto. Ó. Cuidado com a minha pá, hein? Isso daí custa caro. Que devolve os seus vinte o quê, meu filho. Fala, João Kleber! Vem ele! Vem ele! Olha aí, hein? Hoje eu trouxe a família inteira no parque, hein? É só alegria. Agora pergunta se eu sei nadar. Olha aí que você vai ver a confusão. Ó, moleque! Gente, essa pegadinha é sensacional. Vamos rir, vamos rir no João Kleber. Show desse domingo! Não pode atrapalhar o casal? Sim, pode parar. Tudo bem? Tudo bom, Cassandra? Que é o seguinte, eu morro meio de água. Ele poderia ajudar minha sobrinha? Pode? Dá? Pode ficar bem aqui, assim, na belinha. Pode mesmo? Pode ser? Ô, Gabi! Chegou ela aqui. Oi, tio. Se você quiser. Oi, você que vai me ajudar. Vamos lá, moço. Eu quero nadar. Segura aqui em mim que eu tenho medo, tá? Vamos lá. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É minha sobrinha. É minha sobrinha. Eu quero nadar, moça. Eu não falei. Eu não falei. Eu não sei nadar. Deixa ele me ajudar. Ele não sabe nadar. Também não tem nem cara que sabe nadar. Com licença, o casal. Tudo bem? Pode sentar aí. Quem é que vai levar uma caneca e um jeans da Howard Jeans? Olha aí, tem que ver a pegadinha e mandar a imagem pra nós aqui. Desculpa eu incomodar vocês. E o que acontece? Eu morro de trauma de água. Morro. Medo, medo. Não sei nadar. Não, então. Eu vim que eu tô com a minha sobrinha e ela tá louca pra entrar. Ela tá assim, desesperada. Só veio nós dois. E aí eu não sei nada de água. Ele não poderia entrar com ela? Vocês deixam? Obrigado, hein? Gabi! Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Olha ele que vai comigo. Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Que fofinho! Eu não falei em momento nenhum. De brincadeira. Deixa ele me ajudar. Calma! Vai! Fica sentado aí. Ai tio, vamos embora. Ela é muito barraqueira. Vai lá no... Vai lá no... Ai, mulher! Posso falar com vocês um minutinho? Nossa! Ó! Pode falar. Suadão. Eu tenho pavor de água. Pavor de água? Nem sei nada de água, né? E aí assim, a minha sobrinha tá desesperada pra entrar na água. É. Já chorou, já encheu o saco. Não sabe nadar ela? Não sabe nada de água. E aí eu gostaria de pedir uma ajuda se ele podia entrar com ela. Nem que for na beira. Posso entrar com a sobrinha? Você deixa? Sim, amor. Vai lá. Ô, Gabi! Essa é a sobrinha? É a minha sobrinha. Ai, eu vou nadar. Você que vai me ajudar, moço? Não, não. Não vai, não. Moço, vem. Você tem que me segurar, viu? Você falou que era sua sobrinha, que ela sabia nadar no rádio. Não é ela, não. É a minha sobrinha. De jeito nenhum. Você é roubador. Você acha que eu sou trouxa, rapaz? Você acha que eu sou trouxa? Não, não é trouxa, amiga. Não parece ser idiota. Não, não, não vai. Tá bom. Não pode? Não, não, não. Tá bom. Você perdeu, viu? Não sabe que você perdeu. Oi, João, tudo bem? João, eu cansei de bronzeamento artificial. Hoje eu vim fazer, ó, bronzeamento natural. Essa doida vai aprontar. Casal, casal, por favor. Aqui tá um solzão, né? E eu tô branquinha. Eu quero pegar aquela cor bonita, assim. Toda você se não tô bonita. Você não passa um bronzeador aqui, vim, rapidinho? Não, não. Não, não. Não, não. Eu gosto, peraí. Eu gosto de mão masculina, que é mão pesada. A minha também é pesada. Não, não. Não, não. Dá licença. Passa aqui rapidinho. Aqui, ó, no bumbum, rapidinho. Só um pouquinho, rapidinho. Não, não. Que isso? Não. Eu não quero que você passe. Eu quero mão masculina. Não quero a sua. Mão feminina, eu passo do meu, da minha. Vou pegar um bronze. Bem legal. Moço, moço, por favor. Eu faço um bronzeador aqui nas minhas costas, rapidinho, pra me pegar uma coisinha? Estou. Estou muito branca. Não, por que você não pede pra mim? Vem pedir pro meu marido, que homem casado. Ai, seu marido, eu achei que ia pro seu filho. Não, ele não é meu filho, ele é meu marido. Você não vai passar praia, tá inteira, você tá pedindo pro meu marido? Ué, mas qual que é o problema? Não, querida, você vai pra lá. Aqui não. É rapidinho. Não, aqui não, sua. Você vai pra lá. Você vai querer o quê? Eu posso pegar uma... Vem pedir pro meu marido. É, você tá querendo arrumar confusão aqui na praia. Impossível. Credo. Pega suas coisas e vai embora. Eu não vou sair. Não, você vai sair daqui sim. Vou deitar. Não, você vai tomar uma porrada. Vou deitar aqui. Dá licença. Não, você não vai não. Eu já não falei que não. A praia tá cheia de gente, você quer pedir logo pro meu marido? Não, quer saber? Dá licença. Ah, melhor mesmo. Nossa, que sol quente. Eu acho que eu vou ficar bronzeada. Casal, casal, por favor. O que que eu quero te pedir, por favor? Por que eu faço um pouquinho de bronzeador aqui pra mim? Eu? Eu? Aqui, ó. Não, ele. Ele? Por que ele? Você é louca. Meu namorado, você não tem vergonha na cara, não? Eu achei que fosse o seu irmão. Se toca, não. É meu namorado. Não. Que que isso? Que que é isso? Se toca no seu lugar, meu amor. Se toca no seu namorado. Nossa, preto. O que que você passa? Se passa a sua? Se fosse preto. Eu, hein? Volta sem ela depois pra passar. Oi, João. Tudo bem? Que lindo, Gabi. Não tô machucado. Tá doendo muito. E aí, Gabi? Tudo bem? Nada como uma farmácia pra melhorar, não é mesmo? Mas não é bem assim não, viu? Roda aí. Olha só. Olha aí, Rick. Meu amigo Rick no Twitter aí, ó. Ai, que dor. Presta atenção. Oi, moça. Boa tarde. Essa pegadinha tá sensacional. Oi, moça. Nossa, eu tô com machucada aqui. Tá doendo bastante. Será que você pode me ajudar a passar uma pomadinha aqui atrás? Tô acompanhando. Tá doendo muito. Ó, moço. Vou passar, né? Aqui, ó. Não, que **** é essa? O que foi? Que foi, moça? Que foi? Tá doendo. Ai, eu tô sentindo dor, moço. Deixa ele me ajudar. Vai pedir pra ****. Olha. Deixa eu me ajudar aqui. Para. Para de ser brava, ciumenta. Meu Deus do céu, louca. Ai, que dor aqui. Oi, boa tarde, casal. Tudo bem? Eu tô com um machucadinho aqui. Será que você pode me ajudar, por favor? Tá doendo pra caramba. Não tô conseguindo colocar a pomada. Você se incomoda de passar pra mim? Tudo bem, moça? Ele passar aqui? Pode? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá doendo aqui, ó. Que isso? Não vai passar, não, moça. Que foi, moça? Deixa ele passar, moça. Aqui, ó. Tá doendo. Ele é casado. Deixa ele passar aqui. Ele é casado. Me ajuda aqui. Foi lá o problema. Por que? Você tá louca? É só um machucado que tem. Ai, meu Deus do céu, meu ****. Eu não vou levar nada aqui. Ah. Oi, João. Tudo bom? Vou tudo, dona Raíssa. João, quando a gente não tem um personal na academia, a gente se vira como Todd, né? Roda aí pra tu ver. Olha o que ela fez. Vocês vão rir muito, pegadinha, né? Você tá no Jô Cláudia Show desse domingo. Pode me ajudar aqui bem rapidinho. É rápido, tá? Eu vou agachar. Eu só quero que tu dê um toque pra eu levantar, tá? Você errou? Você errou? E você? Meu Deus do céu, você tem namorado. Você ia me lesionar. Eu pedi ajuda pra ele. Ele é meu namorado. Não tem que te ajudar. Não tem saudade, não. Ai, ai, ai. Fazendo isso aqui agora... Vamos rir, vamos rir. Moça, por favor. Tu pode me ajudar aqui? É rapidinho aqui. Ó, tu só vai me ajudar. Só vai segurar aqui pra eu... Tira um dela. Tá doido. Só uma ajuda. Não, que uma ajuda. Moça, calma. Ele só vai... Ele só vai me dar... Eu não vi nenhum professor aqui. Não, moço. Eu vou ajudar ele. Só vou fazer isso aqui rapidinho. Não, eu vou só cuidar aqui, meu. Ai... Beleza. Meu professor. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Moço. Pode me ajudar aqui, por favor. Por favor. Tinha um problema aqui. Milorado aqui, mas... Eu ajudo-se com você. Só pra tu estabilizar aqui minha lombar. Eu vou fazer o estiff. Tá. E ai tu não deixa eu balançar muito, tá? Olha lá! Agora, olha agora. Olha aí, olha agora. Ela é... Tira a mão... Ele só tá pegando a minha lombar. Falta de respeito. Quem você queria? Tira a mão de mim, você tá louca. Pra eu não me machucar, moço. Por que quando tu pede pra alguém ali, moça? Porque eu não vi ninguém, ele tava aqui do meu lado, ele só tá me ajudando. Não interessa, pedia pro... Como é que tu aguenta? Ela é muito grossa. Mal educadíssima. Fala aí, João, beleza? Ó, comigo não tem esse negócio de colocar seguro em carro, não, viu? Que nós dá jeito pra tudo. Roda aí que você vai entender. Esse é o único que aprontou no carnaval e agora vai aprontar também. Vamos rir nesse domingo, convine! Tem vaga assim, fica estacionado aí hoje, dois reais? Dois reais, boa. Com segurança? Você pode me adiantar só rapidinho aí? Tem uns loucos aí dando calote. Emerson, chegou mais um carro aí. Pegar seu troco ali, tá bom? Vamos lá, na rua de trás, na rua de trás. Isso, para lá atrás, foi ele lá naquela sem saída. Hã? Aqui? Não, aqui eu nem conheço, sei quem é não. Aqui é mais caro, amigo. Lá na rua de trás, vamo lá, vamo lá. Ó, lê lá. Pra deixar estacionado no estacionamento. Tá doido! Aproveita, aproveita que você vai perder seu dinheiro. Você tá maluco? Que dinheiro? Não devolvo não, dirige lá pra ele que ele não sabe. Não, mano, você não quer me lavar na obra? Tá bom, bora, bora, bora. Vai lá, chama, chama lá. Vai, 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 chama. Pegou o dinheiro, pegou o dinheiro. Não, o dinheiro tá comigo, Emerson. Mais um trouxa. Isso, pegamos mais um. Vamos ver. Você não quer estacionar não? Olha o segurança aí. Parou. Segura. Tudo bom, patroa? Beleza? Estacionar hoje? Vou sem conectar ali, ó. Ali, ó. Com segurança, dois reais. Pode ser? Claro não. Pode me adiantar aí rapidinho? Por favor? Mais um carro aí. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Valeu. Obrigado, ele vai te acompanhar lá. Beleza? Vai lá, Emerson, leva ela lá atrás. Vamos lá. Na rua de trás ali, por favor. Não é você que vai estacionar, amigão? Não, não. Eu não sei dirigir não. Na rua de trás, por favor. Não, amigo. Como assim? Oi? Como assim, né? Vamos estacionar? Não, aqui... Aqui é estacionamento, no caso, com garagem, né? O que eu te vendi foi com segurança. Não, não, amigão. Não. Ele que diria, ele não vai estacionar, não é? Não, olha pra ele. Olha pra ele. Não, eu sou segurança. Eu não sei dirigir. Ele tem cara de que puxa ferro, amor. Não volante. Vamos lá? Não. Eu tô pagando, entendeu? Pra ele estacionar meu carro. Não, mas aí é com segurança, né? Com garagem. Leu errado. Não, não devolvo, não. Não, não devolvo, não. Dá o dinheiro que eu vou embora. Não, que dinheiro? Não devolvo dinheiro, não. Ah, meu Deus. Vai ficar embaçando estacionamento dos outros aqui, doida. Ah, não. Vou devolver o dinheiro dela. Tá atrapalhando o nosso trabalho, moça. Já recebeu? Já recebeu? Já recebeu? Já perdeu o dinheiro. Vai perder o dinheiro. Toma o seu dinheiro. Vai que a tua carroça ir embora. Vai, 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 vai. Toma. Vai, tira seu carro logo daí. Vai, vai, vai. O que tem de bonita, tem de burra. Não lê direito. Vai, vai, vai. Folgada é você que não vai usar o óculos. Ó, bota o óculos. Cuidado pra não bater, viu, maluca? Da próxima vez, põe o óculos. Fala aí, João. Tudo bem? Bora apimentar esse programa hoje? Roda aí. Olá. Será que eu posso sentar aqui? Tudo bem? Como você chama? Oi, Henrique. Prazer, Paloma. Olha o que ela vai fazer essa pegadinha. Eu tava passando aqui, aí eu não resisti em falar com você. Tudo desligada. E eu tô oferecendo um serviço picante. Você sabe, né? Fiz aqui assim, no meio da praça. Então, como você é meu primeiro cliente, eu faço 20 reais hoje pra você. O que você acha? O que é isso? 20 reais, meu. O que é 20 reais hoje? Tem um 14. Tá bom. Vai ser meu primeiro cliente. Ó, aqui ó. Uma pimentinha aqui pra você. Obrigada. Se você quiser mais pimenta, mais a pimenta... Não, você tá brincando com a minha cara? Não, eu não tô brincando com a sua cara. A gente ia pra um lugar diferente. A gente ia pra um hotel pra fazer alguma coisa, né? Você tá achando que eu sou o quê? Você que pensa coisa errada. Eu não vou devolver nada, não. Sai fora. Olá. Dá uma licencinha? Olá. Posso me sentar aqui? Pode. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu tô oferecendo, sabe, uns serviços picantes. Gosta de serviços picantes? Você tem cara que gosta, né? Saberam que é. É? Então, você... Você pode me pagar antecipado, por favor? Ó, vou falar pra você. Todo mundo que experimentou os meus serviços, ó, voltaram. Ó, aqui ó. Deixa eu tirar aqui, colocar bastante pimenta pra ficar bem picante aqui pra você. Ó, meu amor. Se você quiser mais pimenta, eu vou estar ali do outro lado. Sensacional. O que foi? Eu não fui embolada, eu fui embolada. Pimenta? Quer mais um pouquinho? Não, eu quero pimenta. Tá louco? Não, sei... Não, eu quero pimenta. Ó, eu vou estar ali do outro lado, oferecendo pra outros clientes. Se você quiser, você me chama, tá bom? Devolve o seu dinheiro, tá bom? Devolve o seu dinheiro por quê? O que que você entendeu? Serviço... Você tá mexendo com cara de quê? Você falou o quê pra mim? Não, aqui, você quer mais picante aqui, ó. Não, eu quero pimenta. Você vai ver, você vai experimentar, você vai gostar, você vai adorar. Não, quem devolve o seu dinheiro, você tá louco? Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Tudo bem? Posso sentar aqui? Com vontade. Prazer, Paloma, tudo bem? Prazer, Carlos, tudo bom? Carlos? Carlos. Sabe o que acontece? Eu tô desempregada e eu tô oferecendo um serviço picante, você sabe, né? Tô cobrando 20 reais hoje. É, 20 reais. Tem cara mesmo que gosta assim, que você... Eu vou te dar 100 reais. 100 reais? É, eu acho que não merece. Nossa, meu... Será que você vai bem picante mesmo? Você vai comer antes? Não, eu não vou comer antes, aqui, ó. Aqui, ó. Certo. Aqui, meu amor. Ó, se você precisar de mais pimenta, eu vou estar por aqui... Como assim, mais pimenta? Não, eu sei que você pagou 100 reais, você merece mais. Peraí, peraí que eu vou por bastante assim. Mas desde aqui que é o serviço picante que você... É, então. Você deve ser baiano que você gosta de... Deve gostar de bem picante mesmo, né? Mas daí você tá me tirando, tá? Não, tirando por quê? Uma paraçada, é o quê? Piadinha, é o quê? Carlos, muito prazer. Tudo de bom pra você. Eu vou atender outros clientes aqui. Nossa, você jogou a coxinha fora? Dinheiro por quê? Não, eu já te paguei. Não, pelo amor de Deus, sai. Tá louco? Fala, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza? Seu maluco. O meu foco hoje é outro, hein? Roda aí que você vai ver e vai entender. Ah, moleque! Vamos rir, vamos rir com o Toninho. Pegadinha inédita com o João Kleber Show. Vocês tomaram vacina já? Já. Tomaram? Os dois tomou? Foca, eu fui criado aqui nessa praça. O bicho tá... Tá meio que sábio, mas eu já... Já tô no jeito já com eles. Na hora que eles virem... Nossa! Ah! Pera aí. Pera aí, aqui, ó. É um foco. Pera aí. Calma, vida. Eu sei. É o foco de mosquito que eu falei, coração. Desculpa. É o foco aí. Tem mais, ó. Ai. Pessoal, pode dar licença. Seu? Tudo bem? Já tomou vacina? Puts, pior que não, hein? Não. É. O foco deles tá tudo aqui, ó. Aqui? Os mosquitos, ó. Ai, sensação. Bem bolada, bem bolada. A maioria é um showbobo. Ai, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, aqui ó, tá tudo aqui ó, os focos dele, querido, aqui ó, tem mais ainda aí ó, ó, é o foco. Vamos morrer, vamos morrer nesse domingo. Tomou? Caraca, velho, um negócio bom pra eles aqui que eles vão ver. Aqui ó, tá aqui ó, pera aí, pera aí, é o foco, é o foco, é o foco, é o foco, meu, foco, mano. E aí, João, tudo bem? Ai, 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 não é que saiu o sol mesmo? E aí, vamos dar uma conferidinha na Marquinha? Ei, sai, ela tá maluca, vai aprontar. Amarra aqui pra mim, por favor. Oi, amor, posso amarrar? Posso amarrar? Ué, deixa ele amarrar. Não, deixa eu não, eu tô fazendo um favor pra ela. Deixa ele amarrar, o que que custa, moça? Não, pode estar, tá à vontade, eu já tava discutindo, quer ficar? Não, não, pode estar. Nossa. Como é isso, amor? Desculpa aí. Nossa, ela manda em você, né? Ela manda em você. Eu, hein? Casal, por favor, dá uma ajudinha aqui pra mim? Eu tava fazendo um topless aqui, eu só queria que você amarrasse aqui pra mim, moça, por favor. Amarrar aqui pra mim. Tá doido? Ô, qual o problema dele amarrar? Ai, vai! Qual o problema? Vai procurar outro macho, tá louca? É só amarrar meu biquíni, moça. Que louca! Que isso, outra espirrando toda areia em mim, dá licença. Vai, me choca, tá doido? Vai procurar, vai procurar outro macho, tá louca? Eu, hein? Tá louca? Vai procurar outro macho, vai. Oi, João, tudo bem? João São Paulo é terrível, né? Uma hora tá sol, uma hora tá chovendo, vai entender. Ainda bem que eu ando sempre preparada. Acompanha aí. Onde que ela vai fazer essa pegadinha tá bem bolada? Oi, casal de pegadinho, por favor. Vamos rir, vamos rir. Pegadinha, né, dita? Vamos rir nesse domingo no ShowClamber Show. Não é só o que tá? Segura pra mim. Seguro. Gente, né? Segura pra mim. Ai, não sei o que eu faço. O que essa turma tá fazendo? O que é isso? É porque eu vou pra uma entrevista quentinha mais sensual. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa pegadinha é bem bolada, bem bolada. Vamos rir. Pegadinha, né, dita? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Querida. Nossa, olha, eu vou colocar a saia. Vou colocar a saia. Vai rasgar a minha roupa. Embosquei a saia de você. Sai daqui. Vai embora. Vai embora. Dá minha roupa. Minha blusa. Oi, casal. Vem. Vocês podem dar a ajudinha? Desculpa, peixe o saco de vocês. Calor, né? Que abriu um sol, menina. Preciso de uma entrevista de emprego, só que não peguei com essa roupa. Segura pra mim, por favor. Rapidinho. Só vou colocar outra blusinha. Que doida. Tá mó calor. Eu sou daqui mesmo. E você, lá perto? Nossa. Ai, deixa eu pegar... Ai, tira. Ai, é que eu preciso colocar outra blusa. Deixa eu pegar uma saia na bolsa. Que saia? Uma saia que tem aqui. Não tem vergonha. Não tem vergonha. É, pra não mostrar. Deixa eu colocar a saia aqui, ó. Que saia? Vai provavelmente pra lá. Mas aí não tem ninguém pra segurar pra mim. Faz isso no mato. Qualquer lugar. No mato, moça. Ai, olha pra minha cara, né? Não, olha pra sua cara. Vocês tudo aqui pra me ajudar? Casal, casal. Tudo bem? Ai. Como tinha que incomodar? Você pode me ajudar, por favor? Uma entrevista de emprego. Esquentou, né? Esquentou. Daqui a gente já saiu preparada, né? Ai, tô com esse vestidinho assim, ó. Não dá. Tá louca? Você vai deixar a roupa? Ai, 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 moça. Enroscou tudo aqui. Você... É grossa. Me ajuda aqui, ó. Você tá louca? Calma. Eu só vou colocar uma sainha que tem aqui. Você tá louca? Não, dá licença. Vai embora, meu. Casca fora, meu. Olha as minhas coisas. Olha, ele tá dando risada. Gostou. Qual que é isso? Deixa ele me ajudar. É outro cara, meu. Ixi, que maluca. Fala, João Kleber. Tudo bem? Ei, Gabi. João, hoje eu vou mostrar o que todo mundo quer ver, hein? Roda aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Oi. Quem é que vai levar uma caneca e um jeans da Hulk? Sabe quem quer? Que eu briguei com meu namorado. Olha aí, tem que ver a pegadinha, mandar a imagem pra nós. Preciso ganhar um dinheiro. Você toparia me dar uns 20 reais e ver a minha xarequinha? Nossa, 20 reais. Minha xarequinha linda, viu? Não tenho 20, tenho 17. 17? 17. Tudo bem. Daqui... Vai valer a pena. Minha xarequinha é linda, viu? Vou te mostrar. Vinícius, traz a xarequinha pra mim. Veio do banho agora. Nossa, amor. Tá limpinha. Olha ela como é linda. Ela não é linda? Eu falei que ia mostrar a xarequinha, mas eu nunca achou. E você achou que ia te mostrar o quê? Minha xarequinha. Preciso ganhar dinheiro e já pegamos um. Vamos, Vinícius. Ele achou que faz o quê? Não vou te devolver dinheiro nem, amor. Sai pra lá. Posso fazer nada. Se você quiser minha xarequinha, você tá vendo. Posso sentar aqui? Agora, olha agora. Licença. Tudo bem? Tudo bem? Meu namorado terminou comigo. E eu tô precisando de um dinheiro. Um monte de conta pra pagar. Não tá dando. Sozinha não dá. E o que você acha de ver minha xarequinha só que você me dá 20 reais? Hoje ela tá bem cheirosinha, ó. Bem cuidada. Ai, ai. Bem cuidada. Bem bolada. Bem bolada. 20 reais. Vou te mostrar ela. Vini. Vem cá, Vini. Olha lá, Gabi. Foi tomar banho. Agora tá linda. Olha como ela tá linda. Olha, querido. Levanta pra você ver ela melhor. Minha xarequinha, tá? Vou te apresentar a minha xarequinha. Minha xarequinha. Linda, né? Vini, dá ela aqui pra mim. Oi, vai. Dá ela aqui, Vini. Como assim, minha xareca? Eu vejo cachorro em todo lugar que eu ando. A xarequinha. Imagina, amor. Não é todo mundo que vê minha xarequinha, não. Não é? Você foi privilegiado, né? Fala com ela. Vem. Quer tirar foto? Não quer tirar uma foto? Não vou te dar dinheiro de volta nenhum. Ai, vou embora. Ó, você já viu. Você achou que fosse o quê? Mente maliciosa, hein, moço? Eu te mostrei minha xarequinha. Calma. Você faz o quê, Alô? Oi, João. Tudo bem? João, eu adoro andar na praia, mas tem seus imprevistos, né? Roda aí. Ai, moço. Ai, bicho. Meu Deus, o que foi? Que palhaçada é essa, Thiago? Que **** é essa? Que **** é essa? Tu tá louco? O que foi? Que palhaçada? Pegou os ****, Thiago. Não, tá tudo bem o quê? Para de graça, Thiago. Que perno. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Ai, moço. Ai, mas eu dá beijinho, ó. Ai, caraguejo. Ai, caraguejo. Ai, caraguejo. Que isso? Que isso? Que isso? O que que te picou? O que que te picou, Thiago? Que **** que tá se jogando em cima do meu marido? Meu Deus. Fala, João Cleber. Pelé? Tava pensando que eu tava na praia, né? Tô nada. É, só um coqueiro, né? Eu vou ali tomar o refresco, roda aí que você vai ver. Ai, moleque doido. Tá bem? Tá gostoso aí o lanchinho? Um café pra mim aqui, ó, amigão? Obrigado, queridão. Nossa senhora. Acho que vai chover, né? Tá com calha, né? É, acredito que sim, né? É. Você tá louco? Você tá louco? Desculpa, querida. Ah, o café tá quente. Que idiota. Olha o que você fez. O café tá quente. Você vai pagar tudo. Desculpa. Eu podia socar você, pai. Coração, desculpa. 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 É, irmão. Tomou uma coxinha aí, tá bom? Tá gostosa, hein? Tá boa. Ok, mano. Somente, obrigado. Eu já acerto lá no caixa. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, peraí, coração. Desculpa. Deixa eu falar com você, Alec. Eu teimei minha língua. Desculpa, querido. É só apagar essa **** agora também. Dá um suco pra mim, amorzinho, de maracujá, que eu tô nervoso. Ó. Obrigado, coração. Eu pedi pra pôr gelo. Tá que louco? Ó, querido, o quê? Eu vou ir trabalhar como agora? A perna. Você vai de ônibus? Eu vou de ônibus? Como eu vou assim? Dá um jeito. Dá os seus cuidados. Não sei esfregar roupa. Eu não sei esfregar roupa. E aí, João Kleber? Beleza, meu irmão? Alá, Marquinhos. Eu moro aqui na frente dessa praça. Essa praça pra mim é o jardim da minha casa. Então as pessoas que passam aqui eu tomo cuidado e cuido mesmo, João. Essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Campeão, campeão, campeão. Para, 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 para. Não, para um pouquinho aí. Não se mexe, não se mexe. Tem um negócio preto aí na gola da sua cabeça. Rapaz, é uma aranha, meu. Aranha? É uma aranha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui. Vira a cabeça pra lá, vira a cabeça pra lá. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu ver. Tá na cabeça agora. Tá na cabeça. Tá doido, meu. Tá sapando, né? Pera aí. É aranha, rapaz. É aranha, rapaz. É aranha, rapaz, ó. Campeão, para, 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 para. Tem um aranha no seu pescoço, rapaz. Eu vi um negócio preto vindo aqui. Não, não põe a mão, não põe a mão não, rapaz. Você é doido? Vira a cabeça pra lá. Vira a cara pra lá. Vira a cara pra lá. Espera aí, espera aí. Aí, pronto. Você é louco, mano. Deixa eu ver. Foi pra cabeça. Foi pra... Foi pra cabeça. E aí, mano? Espera aí, rapaz. É aranha. Tá na barriga. Tá na... Tá na... E você na barriga. Vem cá, volta aí, aranha, rapaz. Campeão, campeão. Não se... Não se mexe, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Foi. É que tá cheio de aranha essa árvore aí. Caiu uma no seu pescoço aí, ó. Abaixa, abaixa. Vira a cabeça pra vir. O pescoço pra vir. Vira um pouquinho. Vira um pouquinho. Vira um pouquinho. Aê. Matou? Não. Espera aí. Deu pra... Deu pra cabeça aqui. Espera aí. Ih, rapaz. Tá na... É aranha, rapaz. É aranha. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Tô te ajudando. Tô te ajudando, pô. Tô te ajudando, pô. Tô te ajudando, pô. Calma aí, pô. Ai, ai. Ai, ai. Calma aí, pô. Oi, João Cleber. Tudo bem? Ô, João. Eu saí de férias, voltei. Mas olha, o calor continua, viu? Será que eu vou conseguir alguém aqui pra me refrescar? Essa pegadinha tá imperdível. Assiste aí, vai. Pegadinha inédita no João Cleber Show desse domingo. Vamos aí. Tudo bem? Boa tarde. Pode sentar aqui? Oi. Olha, vou te falar uma coisa que eu tô sem graça. Mas eu gostei de você, eu acho que você vai me entender. Eu nunca chupei na minha vida, entendeu? E eu queria chupar a primeira vez. O que que você acha? A maioria das pessoas falam que é muito gostoso, né? Eu queria chupar. Ai, eu queria te pedir uma ajuda. Dá um trocadinho pra chupar. Você tem? Ai, que bom. Vontade, viu? Eu nunca chupei. Olha, olha agora, olha agora. Ai, obrigada. Eu nem acredito que eu vou realizar essa vontade que eu tenho, viu? Eu vou chupar aquele sorvetinho, o céu azul. Tá vendendo ali, do outro lado ali. Como assim? O quê? Eu nunca chupei desde criança, todo mundo fala. Você tem que pedir pra chupar. Sim, tu acha que é o quê? Você chega do nada pedindo pra chupar. Ó, ó. Bem bolada, bem bolada. Ah, seu tarado. Então você é um tarado. Eu vou chupar de qualquer jeito. Não, eu vou chupar os 20 reais. Já falei que não e fica lá no seu lugar, viu? Oi, boa tarde. Tudo bem? Oi, amor. Dá licença? Posso sentar aqui um pouquinho? Bora. Tá ocupado não, né? Não. Eu vou te falar uma coisa assim, que eu tô um pouquinho sem graça de falar com você, que eu nem te conheço, né? Mas é porque eu nunca chupei na minha vida. Eu queria saber qual que é a sensação de chupar pela primeira vez. Entendeu? Será que você pode me ajudar? Se me dá um trocadinho? Eu nem acredito que eu vou chupar pela primeira vez na minha vida. Que gostoso. Eu tô sentindo já até água na boca, sabia? É. Olha tudo isso. Gente, eu vou chupar demais. Muito, muito. Eu vou chupar, eu acho que uns 10 sorvete daquele pedacinho do céu, sabe? Eu já chupo, moça. É, porque eu nunca chupo. Você já chupou? Sorvete? Não, é. É aquele azulzinho lá. Eu nunca chupei. Todo mundo fala. Minhas amigas falam que é uma delícia. É sério. Todo mundo fala que é gostoso. Obrigada, viu, moço? É isso, moço. Deus lhe pague. Tchau. Matou a minha sede. Oi, moço. Tudo bem? Com licença? Posso entrar aqui um pouquinho com você? Pode. Fica à vontade. Falar com você um pouquinho. Eu nunca chupei na minha vida, entendeu? E eu queria chupar a primeira vez. Nossa, sério? Uhum. Aí eu queria que você me ajudasse. Dá um trocadinho pra eu chupar. Bem gostoso. Será que é gostoso? Ó, tem um trocadinho, né? Tem isso aqui, pode ser? Pode. 20 reais. Sabe o que é bom? 20 reais que dá pra eu chupar umas 20 vezes. Aquele sorvetinho lá. Um pedacinho do céu que eu nunca chupei na minha vida. Nem quando eu era criança, acredita? Ah, moço. Mas obrigado. Ah, é. Picolé, né? Chupar picolé o quê? Moço, você me ajudou. Agora eu vou chupar pela primeira vez. E se vier atrás de mim, eu vou chamar a polícia. Oi, João, tudo bem? João, tô super atrasada por um compromisso. E olha, ainda preciso trocar de roupa. Mas dá uma olhadinha aí. Pera aí, pera aí que eu já volto. Olha só o que essa adulta vai fazer. Vamos rir, vamos rir. Pegadinha inédita no João Cláberro Show desse domingo. Tudo, olha. Ai, segura aqui pra mim. Ai, por favor. Ai, olha, tô com um compromisso acervadérrima. É uma culpa mesmo. Nossa, imagina. Ainda bem que eu tenho outro. Não, pera aí, moço. Eu tenho um compromisso. Rapidinho. Moça, não tá falando que eu tô com meu namorado? Pelo amor de Deus, João. Segura aqui pra mim. Segura aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não coloca essa roupa. Moça, que isso? Eu tenho um monte de gente na praça. Eu preciso me trocar. Eu tô toda suja. Praça. Número de presente. Ai, que é isso? Moça, olha o que você fez em mim. Eu tenho uma entrevista. Mas foi você que esbarrou em mim pra volta. Foi você que esbarrou em mim, moça. Segura aqui, ó. Como que eu vou assim pra entrevista? Segura aí. Segura, por favor. Ai, moça. Caramba. Pior que eu tô atrasada, viu? Que isso? Que isso? Aí, ó. Culpa sua. Poxa vida, viu? Moça, apanha essa roupa, pelo amor de Deus. Calma, eu vou me trocar. Eu vou me secar primeiro. Vai trocar aonde pra maluca? Que isso? Gente. Oi, João. Tudo bem? Oi, Dona Gabi. João, acabei meu relacionamento agora, tô tão triste, mas tem coisas que é difícil de esquecer, viu? Você quer ver só? Roda aí. Beijo. Essa pegadinha tá sensacional. Vamos rir no João Clamber Show desse domingo. Olha o pessoal do Twitter aí. Rapaziada, vamos rir, vamos rir. Vamos rir. Foda. Moça, ô, ô, calma aí. Calma aí. Deixa eu só sentir esse cheiro. Você conhece ele da onde? O que que tem? Eu só tô sentindo o cheiro dele. Você conhece ele da onde? Eu só tô sentindo o cheiro dele, moça. É o cheiro do meu ex-namorado. O que que tem, mulher? Deixa eu sentir o cheiro do homem? A minha mão tem o cheiro do seu ex-namorado. Você quer sentir? Mulher louca, só quero sentir o cheiro. Louca não. Você tá fedida. Você tá fedendo. Sai daqui. Você tá fedida. Ai, que cheiro bom. Moço, você tá usando esse perfume? Você tá louca? Meu Deus. Moça, você tá doida? É o cheiro do meu ex-namorado, moça. Deixa eu sentir aqui rapidinho, por favor. Então vai voltar pra minha vez. O que? Só vou sentir o cheiro. Só deixa eu sentir o cheiro, moça. Eu acho que não. Você tá louca. Deixa eu sentir aqui rapidinho. Qual que é o problema? Meu Deus, esse cheiro. Eu sou apaixonada pelo meu ex, moça. Deixa eu sentir, por favor. Volta pra seu ex. Ai, mulher. Coisa chata. Ai, que cheiro bom. Que cheiro bom, casal. Casal. Moço. Que maluca. Você que tá usando esse cheiro. Meu Deus, que cheiro bom. Que maluca, de cheirar meu namorado. Que cheiro bom. O que foi, mulher? Deixa eu cheirar ele. É o cheiro do meu ex-namorado. Deixa eu cheirar ele aqui, vai. Eu, hein? Cheiro bom. Cheiro bom. Moça, deixa de ser ciumenta. Só quero sentir o cheiro. E aí, João Cléber? Beleza, meu irmão? João, o negócio taquei. Mas tão pego que tô vendendo bala no farol. Escola uma balinha pra mim. Tô vendendo, tô vendendo, rapaz. Só arrumou. Eu tô vendendo, rapaz. Não enxustaco, não, rapaz. Tua pronta no carnaval. Ainda vem a pronta mais agora. Que que aguentar isso aqui na rua ainda aí? Roda aí, João. Roda aí. Olha a bala. Olha a balinha aí. Um merdinho. Pegadinha no João Cléber. Show desse domingo. Que nave, hein? Escola aí dois continhos aí. Alguma coisinha pra lá. Olha a bala, olha a bala, olha a bala. A balinha deve ser sempre. Tá atrapalhando aí, meu. A bala, a bala, a bala. Forgado, hein, chefe? Bala, a bala. Pô, não tem uma moeda não, mano? Não tem. Cris tá feio, irmão. Vai bala aí. Olha isso aqui mesmo. Dá uns dois aí, rápido. Dois reais aí, vai. Que dois reais, meu irmão? A bala que eu deixei aqui. Cara levou lá, meu irmão. Que cara, meu. Não, eu vendi pra você, meu. Dá o dinheiro. Pega o dinheiro aí, rapaz. Eu vou marcar a tua placa então, viu? Você tá combinado com o cara lá, seu safado, viu? Olha a bala, olha a bala. Olha a bala. Dois reais, dois reais. Dois reais, dois reais. Pelo menos um real só, mano. Pra você sair, meu. Tá atrapalhando, meu irmão. Vai você, seu trouxa. Ai, cidadão, meu. Pô, descola aí só uma moedinha aí, mano. Então tá bom. Vamos botar essa aqui, meu irmão. Opa. Abriu aí. Dois reais aí, dois reais. Não tem não, cara. Aquele meu irmão pegou lá o negócio dela. Não, né? Eu deixei com você. Não, eu quero meu dinheiro aí, meu. Eu vou chamar a polícia então pra você, meu. Eu vou chamar quem que pegou? O que que... Você pegou a minha bala? Vai pegar. Pera aí, eu vou... Não, pera aí. Você falou que ia pagar. Você falou que ia pagar. Não, não pegou lá. Para de brigar. Toma aí, ó. Eu quero meu dinheiro, meu. Ô, meu... Oi, João. Tudo bem? João, você acredita que meu marido foi viajar? Pois é. E me deixou com um problemão. E agora? Como é que eu vou resolver? Dá uma olhadinha aí. Ai, agora... Casal. Casal. Por favor, rapidinho. Você pode me ajudar? Eu tô com esse monte de chave aqui. Eu tô perdida. Você quer me ajudar? Pra não poder abrir. Claro. Onde você vai, moço? Não é pra abrir o carro, não? Acho que é essa daqui, ó. Ó, segura aqui. Vê se é essa. Abre aqui pra mim. Você é louca, moço. Que isso? Que isso? Que sacola? Que... Que... Tá eu, hein? Vai com a... Que... Que isso? Que... Só abri aqui o cinto. Casal. Agora, agora, agora. Moço, por favor. Você pode me ajudar aqui rapidinho? Ai, eu peguei esse molho de chave aqui, agora eu não sei qual que é a chave. Será que você sabe qual que é? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Você quer tentar? Não. Onde é que você vai, moço? Não, não. Não é pra abrir o carro, não, ó. Segura aqui. A chave pra abrir isso aqui, ó. Vai tentando aí pra mim. Não, não, não. Vai tentando aí. Vai tentando aí. Ô, é pra abrir o cinto. O que? O cinto deixou aqui comigo esse cinto. Vai, mas compra... Ô, moço, abre aqui pra mim, moço. Ó, olha. Olha. Que isso? Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Casal. Casal. Moço, rapidinho. É que eu tô com esse molho aqui de chave, agora eu não sei qual que é a chave que abre. Você me ajuda? Acho que deve ser essa aqui, ó. Dá uma olhadinha pra mim. Deixa eu ver. Não é que nem essa daqui, não? Não. Onde é que você vai, moço? Não, não é pra abrir o carro, não. Dá aqui a chave, dá aqui. Não, não é pra abrir o carro, não. Tô achando que é uma dessas daqui. Segura aqui pra mim, assim, ó. Segura a chave. É pra abrir isso aqui, ó. Ô, é pra abrir isso aqui. Ô, que isso? Ô, tá me bastando por quê? Eu só... Quero que ele abra, porque meu marido é muito ciumento, ele deixou isso aqui em mim. Olha! Que ignorância! Eu, hein? Oi, João. Tudo bem? João, a gente tá com produtos exclusivos. Vou tirar a foto e vou te mandar aí, tá bom? Estou em cima de cada cor. Mas eu vou te dar um de presente. É, vou tirar a foto e vou te mandar. Tá bom? Vou te mandar aí agora. Tá bom, beijo. Você pode fazer o favor de tirar uma foto pra mim? É que eu tenho que mandar uma foto pra minha amiga agora. Aqui, ó. Só se apertar aqui, ó. Tá bom? Pode fazer o favor pra mim? Na hora que eu falar três, você bate. Um, dois, três. Bate. Agora eu te posto. Que que é isso, gente? Meu celular! Era só uma foto. Nossa, que mulher grosseira. Dá pra ele pegar meu celular? Pega a ting, né? A gente tá no jogo pra ver. Nossa, que isso? Ignorante. Era só uma foto. Não, eu não. Tô fora, doida. Barraqueira. Eu trouxe pra você a preta. Eu tô com a branca. Eu vou tirar uma foto agora e te mando pra você ver, tá bom? Beijo. Oi, gente. Vamos rir. Vamos rir nesse domingo. Pode fazer o favor tirar uma foto pra mim? Ah, sim. Tira sim. Rapidinho. Eu preciso de duas fotos, tá bom? Tá ok. Aí quando eu falar três, você bate aí. Tá bom? Um, dois, três. Ô, você tá louca? Não, você tá louca. Que isso? Desse f****** antes. É não. 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 Acabou a foto, querida. Acabou não. Ele quer que tira com ele. Mas precisa tirar foto assim? Qual o problema? É a foto de lingerie pra minha amiga. Tira em casa as suas fotos. Não tire na rua. Gente, meu tá f****** agora. O que que eu sou? Você que é. Tá? Você que é fazendo desbaixaria aí. Ó, se orienta. Olá, gente. Tudo bem? Posso, por favor, tirar uma foto pra mim rapidinho? É só você bater aqui, ó. Vou contar de um até três. Na hora que falar três, você pode bater, tá bom? Um, dois, três. Agora de costas. Parou o quê? Você ficou boa? Tá pensando o quê? Você não tá vendo você... Não tô pensando nada. Eu pedi pra ele fazer um favor pra mim. Você tem que pedir pra mim primeiro. Ele é meu marido. Nossa, que isso. Não tem que pedir pra mim primeiro. Você 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 tem que pedir pra mim primeiro. Tira a mão de mim. Deixa de ser doida. Tchau. Oi, João. Tudo bem? Fala, dona Priscila. Trabalho novo. Grande Priscila. E aí, João? Vamos ver o que vai sair de dentro dessa cartola? Outra doida. Vocês vão ver o que essa Priscila vai fazer. Oi, casal. Tudo bem? Eu tô fazendo um bico esse ano. E aí eu tô aqui na praça fazendo o show. Qualquer valor que vocês tiverem pra me ajudar. Aí eu apresento o show aqui pra vocês. Bem rápido. Tá bom. Pode ser. Pode ser? Ah, tá ótimo. Estão preparados pro show? Tá preparada, moça, pro show? Sério? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. E aí, gostou do show? Sim, claro. O que é isso? Gostou do show? É um show assim, desse jeito. Ué. Por isso que ele gostou né? Ela não faz pra você isso né? Esses showzinhos. Daíso. Ó, dá licença que eu vou procurar outra pessoa pra me fazer o show, se você já deu. Ehhh. Não foi nem você que deu. Ah, tchau. Dá licença. É só eu, hein? Olá, casal. Posso apresentar meu show rapidinho pra vocês? Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Vou pedir pra você me ajudar. Pode ser? No show? Segura aqui a varinha. Isso. Ó, no três, tá? Quando eu falar três, você balança a varinha duas vezes, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Vai! Palhaçada! Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Nossa senhora, bem bolada, bem bolada. Caramba! Ó, dá minha varinha? Tá, tá, vou colocar minha pra ela. Dá licença. Eu, hein? Olá, casal. Tudo bem? Tudo bom? Posso falar com vocês rapidinho? Sabe o que é? É que eu tô fazendo um show assim por aqui, pra ganhar uma galinha essa, né? Queria perguntar pra vocês se vocês teriam qualquer valor pra me ajudar e eu apresento aqui pra vocês rapidinho o show. É rapidinho. Pode ser? Qualquer valor. É bem rápido o show. Obrigada. Tá ótimo. Já me ajuda bastante. Vou pedir pra vocês me ajudarem no show. Vocês me ajudam? Segura você minha cartola. E você a varinha. No três, você bate duas vezes com a varinha na cartola. Pode ser? Pode. Então vamos lá? Um, dois, três. Pode bater. Isso. 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 Prontinho. Ô, moça. Você tá louca? Você tá me tirando? O que foi? É o show, moça. Dá minha varinha aqui? Dá minha varinha. Eu, hein? Fala, João Kleber. Belê? É. Nossa, minha filha. É o mesmo. Nesse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Um minutinho da sua atenção. Posso? Tudo bem com vocês? Desculpa incomodar. Sei que tá todo mundo no clube se divertindo. Eu também tava. O que acontece? A minha filha... A gente tava brincando aqui. Minha filha pegou e perdeu a toalha. Você acredita? E aí, o que que eu preciso? Eu preciso entrar no carro com ela só pra não entrar molhada. Teria como você emprestar a toalha? Você empresta? Claro. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Não sei como agradecer. Valeu. Filha! Ô, bebê. Aí, ó. Ele é um oi pra você aqui. Pode assistir. É. Minha filha alta aí. Hã? Não pode assistir não. O que foi, moça? Ai, sensacional. O que que tem? Olha só, né? O que foi, moça? Pede pra outra pessoa. Querida. Meu pai me ensinou a secar. Eu não posso entrar no carro assim. Vai molhar o banco do carro. Deixa eu secar, moça. Deixa quieta, mãe. Vai, empresta aí. Deixa quieta. Arrum o outro. Bora. Se tiver paciência, eu vou arrumar a toalha. Dá pra você esperar? Ô, casal. Por favor, posso? Olha lá. Agora, olha agora. Olha agora. Espera? Deixa eu falar com você. De boa, de coração. Desculpa incomodar vocês. O que que acontece? Minha filha não me perde a toalha. Coitado. Aqui no meio do parque, me perde a toalha toda molhada. Eu preciso entrar no carro. Não vai entrar no carro molhada, né? Não vai entrar no carro molhada, né? Você não podia emprestar ele? Só pra ele chegar? Pode? Valeu, tá. Valeu, obrigado. Vem. Vem. Falei que eu arrumava? Obrigado de coração, hein? Valeu, viu? Deixa eu secar, papai. Mas o que que é isso, moça? Me dá essa toalha aqui. É a minha filha, mamãe. Me dá, mamãe. Tá aqui, mamãe. Tá aqui. Pensei que fosse uma criança, uma mamãe só dessa. Ô, meu, o que é isso? Posta. Oi, João. Oi, João. Tudo bem? Ô, João. Perdoar traição, a gente até perdoa, viu? Mas... Ficar me devendo, não. Isso eu não aceito. Vamos atrás dele, amiga? A gente vai achar, viu? Nós duas. É, meu. Lógico que é. Safado. Safado. Ele vai ver que que... Vai, vai, vai. Estraga tudo. Vai, acaba. Isso mesmo. Ele merece. Isso aí. Tá louca? Eita, louca. Ai, amiga, noelinha. Quem vai lavar meu carro? Vou trabalhar na rua. Nossa, gente. Você não falou com esse cara? É, amiga. Mas você é igualzinho o otário. Amigo, desculpa. É porque o otário nos enganou, entendeu? Tem cara de otário igual. Não vão ser mesmo. Desculpa aí, tá? Vamos, amiga. Senão ele vai chamar a polícia pra gente. Tá louco? Pegadinho, Inédita. Achou que a gente não ia te encontrar, né? Ele acha que ele paga. Ai, agora ele paga. Capricha. Agora ele paga. Nossa, você vai pagar, né? Não é ele não, amiga. E aí, o que vai acontecer? Nossa. Foi sem querer, amigo. Foi sem querer, amigo. Foi sem bolsinho. Parecido. Desculpa aí, amigo. Foi sem querer. Tem uma barraca aqui do lado, ó. Olha, atrás tem. Oi, João. Tudo bem? João, hoje eu saí de casa com uma pressa e na rua tudo pode acontecer, não é mesmo? E não é que aconteceu, João? Roda aí que você vai ver. Ai, caramba. Não acredito que rasgou. Casal, tudo bem? Boa tarde. Moço, será que você pode me ajudar aqui? Minha calça rasgou. Dá uma costura pra mim aqui, por favor. O que foi, moço? Moço, olha a minha roupa. Eu não posso andar assim, não. O que foi? Meu Deus do céu, mulher louca. Casal, tudo bem? Moço, será que você pode me ajudar aqui? Minha calça rasgou. Costura aqui pra mim, por favor. Você tá louca. O que foi, moço? Moço, olha o tamanho do rasgo que tá na minha bunda. Deixa ele me ajudar. Qual que é o problema? Eu vou embora desse jeito aqui? Não, tá só? Por... Por favor. Casal, tudo bem? Boa tarde. Desculpa atrapalhar vocês. Aconteceu um imprevisto aqui. Moço, será que você pode costurar aqui pra mim, por favor? Claro, por favor. Aqui, ó. Rasgou. Minha calça rasgou, moço. Olha aqui. Vai passar o que fazer, sua louca. Você vai costurar? Você quer costurar mesmo? Moço! Se liga só em cima. Eu vou embora desse jeito aqui. Deixa ele me ajudar. Deixa ele costurar. Vamos embora. Deixa ele costurar, mulher. Oi, João. Tudo bem? João, eu vou entrar na água, hein? Mas antes tem que ter aquele aquecimentozinho, né? Dá uma olhadinha aí. Quem é que vai levar uma caneca e um gizahawks? Desculpa atrapalhar a folga de vocês aí. Olha aí, tem que ver a pegadinha, mandar a imagem pra nós aqui. E assim, toda vez que eu vou entrar na água, eu preciso me alongar. Só me ajudaria rapidinho a alongar? É bem rápido. Pode ser? Coisa simples. É só porque eu preciso de alguém pra me ajudar, entendeu? Rapidinho, moça. É coisa bem rápida, só pra não dar mal jeito nas minhas costas. Vem aqui, ó. Ó. Segura aqui na minha cintura, só pra não dar mal jeito nas minhas costas. Isso. Que porra! Uou! Que isso? Nossa, moça, que isso? Ai, sensacional. Gente, calma. Calma, moça, calma. É só alongar. Tem tanto homem aqui por aqui que você tem que cuidar dele. Nossa, eu vou saber quem é seu namorado? Chega! Credo. Deixa eu deixar ela mandar em você desse jeito aí, ó. Palma andado, hein? Meu Deus do céu. Oi, casal, tudo bem? Tudo bom, rapidinho. Moça, deixa eu falar com você. Você não pode me ajudar? É que pra entrar na água eu preciso alongar, sabe? Pra não ter câimbra. Você não pode me ajudar? É uma coisa bem simples. Pode ficar tranquila, viu, moça? É coisa rápida, só pra mim não passar mal lá dentro da água. Pode ser? Vem cá. Ó, segura meus braços aqui assim, ó. Segura, puxa. Isso, pra alongar. Isso. Ah, parece que é essa. Ah, você tá de verdadeira. Ô, que isso? Ah, presta atenção, ele é comprometido. É, mas eu tô me alongando. Ah, você tem que comigo dando atenção pra isso. Tenho respeito, né? Que isso, me ajuda, moça. Vem cá. Não, não é assim não. Eu, hein? Ó a toalha, ó. Esse domingo você vai rir muito. Oi, casal, tudo bom? Desculpa atrapalhar vocês? Posso falar rapidinho? Sabe o que que é? Toda vez que eu entro na piscina, antes de entrar, eu me alongo. Só que assim, pra me alongar essa parte das costas, eu preciso de alguém pra me ajudar. Você não me ajuda rapidinho a me alongar? É rápido. É bem rápido. É um alongamento bem simples. Rápido. Rápido, isso. Vem cá, segura aqui meu braço. Segura. Aí. Ô, que isso, moça? Você tá atrás do meu marido? Não, eu só quero que ele me ajude a alongar. Você não tá vendo? Você não tá ficando a bunda nele? Que isso, moça? Eu não tô ficando a bunda nele. Eu, hein? Fala, João. Tudo bem? João, nesse celular aqui, ó. Tem umas fotos polêmicas. Me aguarde. Essas aí, vou te contar depois do carnaval. Agora é só prontar mais ainda. Vamos rir nessa pegadinha que tá incrível. Tá bem bolada. Vamos rir no jogo desse domingo. Posso me ajudar? Tira uma foto pra mim. Deixa eu mandar pro meu namorado. Mas, ó. Deixa eu ver aqui a luz. Fica aqui assim, ó. O que? Isso da luz, né? É. Acho que aí tá bom. Só que eu vou usar o seu boy. Tá? Peraí, peraí. Você tá brincando, né? Quer que te ajude a mexer? Não, lógico que não. Você vai sentar, meu marido. Você tá louca? Não, 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 não. Calma, é porque eu preciso mandar pro meu namorado. Eu quero fazer ciúmes. Não, então você vai fazer ciúmes com o celular. Moça, eu só quero uma foto. Você tá louca? Uma foto, não sabe brincar. Ah, vai achando que é assim. Levante, queridinho. Oi. Você pode me ajudar? Olha, olha, olha. Deixa uma foto pra mim, por favor. Ai, preciso tirar uma foto urgente. Deixa eu ver com essa luz. Fica aqui, ó, por favor. Acho que é melhor, né? Estou lá? É. Só que é uma foto diferente, tá? Preciso mandar pro boy. Tá louca? Sai, parça. Você tá louca? Sai de cima. Vai, é só mandar pro cara. Sai, sai, sai. Vambora. Tira você mais do ladinho, então. Ai, me poupe. Deixa, queridinho. Ai. Você vai ver. Te aguardo. Nossa, obrigada. Oi. Oi. Você pode me dar uma ajudinha? Tira uma foto pra mim. Quero. Deixa eu te mandar aqui. Deixa eu ver a luz. O quê? Você vê se a luz tá boa assim? Isso. Sai daí, sai. Sai daí, sai daí. Não dá pra namorado. Me ajuda. Seu namorado, não. Imagina. Isso aqui é meu marido. Sai daí, sai daí. Você vai pastar num outro lugar, tá? Pastar? É, lógico. Você vai pastar num outro lugar. Eu vou atrás de qualquer coisa. Ainda pastar não, porque eu como comida, tá? Eu gosto de homem gostoso, vai. Fala aí, João. Tudo bem? Fala, dona Paula. Oi, João. Eu sei que você é um cara que adora música. Mas tem umas músicas aí que tá aí estourando no verão. Roda aí. Falou? Vou te contar. Tem uma cara de pau. Olha o que essa maluca vai aprontar. Vamos rir no João Cléber. Show desse domingo. Pegadinha inédita, hein? Quando ela bate... Olha a explosão, explosão. Quando ela bate... Quando ela bate... Quando ela bate... Ai, ai, ai. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda... Nossa, essa é muito boa. Quando ela bate com a bunda... Quando ela bate com a bunda no chão... Quando ela bate com a bunda no chão... Quando ela bate com a bunda no chão... Bem bolada, bem bolada. Olha a explosão. Oi, João, tudo bem? João, hoje a pesquisa é sobre moda. Será que as pessoas estão seguindo ou não a tendência? Vamos ver, né? Roda aí. Casal, casal. Tudo bem? Vamos pesquisar com vocês? Sobre piercing, tá bom? Piercing no Brasil. O que as pessoas acham que tem piercing? Vamos morrer no chão da minha chão desse domingo. Tirou? Uhum. Tá. Você não tem, né? Não. Você prefere piercing no rosto, no corpo? Ah, agora depois de filho, na barriga mais não. E você? Ah, não prefiro... Não. Não. Porque isso você acha sensual? Eu acho. Você acha assim na barriguinha? Calma aí, calma aí. Assim, ó. Ai! Nossa, moça. A sua pergunta é se ele gosta de pichas assim, ó. Você quer que eu te mostre? Não, você não tem mais. Você falou que tá gordinha. Você falou que tá gordinha. Que não dá mais. Nossa, quer ver? Quer ver como eu tô gordinha? Sai daqui, sai daqui. Sai, moça. Dá isso daqui. É uma pesquisa séria você tá aí. Fazer uma pesquisa com vocês? Fazer uma pesquisa sobre piercings no Brasil. Vocês têm piercing? Não. Não? Tá. Vocês gostam? É, legal. Legal? E você prefere piercing no nariz ou prefere no corpo? No rosto. No rosto? Tá. Você acha sensual piercing? Ah, é legal. Tipo assim, ó, na barriguinha. Você gosta? Você é bem pequenininho. Gosta assim? Você é louca? Vai, amor. Faz também pra ele que é bom. Você é louca? Ele falou que gosta. Que acha sexy. Calma, lindinha. É com ele a pesquisa agora. Você é uma p****. Olha como você fala comigo, tá? Porque eu não tô te xingando. Você é uma p****. Tá louca? Tô falando com ele. Dá licença. Sai fora você, querida. Toma teu rumo. Eu tô trabalhando aqui. Dá licença. Sai andando. Sai andando você, ó. Ah, me pompe, sua doida. E aí, João. Tudo bem? João, tem gente que tá de olho no meu tempero. Grande Priscila. Que tempero? Roda aí que você vai ver. Outra doida. Vocês soubeu o que essa Priscila vai fazer. Oi, Marcinho. Oi. Tudo bom? Pode sentar aqui do celular? Pode, pode sentar. Priscila. Bruno. Tudo bem? Eu tava te vendo da LIT. Achei tão bonitinho. Você me achou? Achei. Interessante. Sabe o que é? É que a situação tá meio difícil. Você sabe, né? Sim. E eu não tô conseguindo arrumar um trabalho, sabe? Pra poder ganhar um dinheiro. Eu queria saber se vocês tivessem qualquer valor assim pra me ajudar. É... Eu deixaria você experimentar do meu bem. Como? Você sabe, né? Como é que é, né? Você é bonita. Obrigada. Ah, obrigada. O que você acha, então, de você experimentar meu bem? Ah, eu topo. É? Então, quanto que você tem aí? 20 reais. Tá bom. Não tem problema. Você é gente boa. Mas isso aqui mesmo? Não, não. Vamos lá no meu carro mesmo. Não, senta aí. Você tá com pressa. Que isso? Ó, tá aqui. Mas o que é isso? Isso aqui, ó. Segura aí. É o bacon, ó. Cheira. Hum, tá maravilhoso. O que é isso daqui? É o bacon. Não, eu não quero isso daqui, não. Eu quero você. Eu tenho cara de bacon, por acaso? Olha, Bruno, uma piada, né? Meu filho, meu bacon. Bacon é isso aí. Come aí, você. Oi, moço. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Pode. Eu sou a Priscila, é você? Sou o Gabriel, né? Eu vi você vindo dali. Eu tava assim um tempinho rolando aqui na praça pra ver se eu vi algum... Faz assim de presença, assim. Opa, então achou. Faz vestido. Achei? Ai, que bom. Tô precisando de uma grana. Sabe, mole? Talvez você me desse uma graninha, assim, me ajudasse assim com alguma graninha. Eu deixaria você experimentar do meu bacon. Opa, demorou. Begadinha, né? Ele tá no João Cláber Show. Ah, tá ótimo. Ai, que legal. Gostei de você. Ó, tá aqui. Ó, eu dei uma pré-assada, tá? Tá gostosinho. Tá mais ou menos quentinho. Ó, você pode comer, tá bom? É o bacon. Dá uma cheiradinha nele. Ó, ó. Begadinha, né? Não, não quero isso aqui. Eu quero você, né? Eu? Ué, eu tenho cara de bacon por acaso? Eu ofereci bacon pra você. Ah, agora você já me deu dinheiro, meu filho. O problema é se você come, se dá pra alguém. E aí, gatinho. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Pode. Posso me apresentar? Priscila. Oi, Priscila. Você? Isaac. Nossa, que nome bonito. Senta aí, Isaac. Tá com muita pressa? Não mordo. Então, Isaac, sabe o que é? Vamos morir, vamos morir nesse domingo. É que assim, tudo tem quem já sentado aqui nessa praça, sabe? É que vai ser bem direto pra você. Preciso de uma grana. Grande. E aí, eu ia perguntar pra você assim, se você tivesse um balão em dinheiro, né? Pra me ajudar, eu deixaria você experimentar do meu bacon. Ficou sem graça de falar. Poxa. O que que você acha? Ah, dá uma olhadinha, vai. Dá uma olhadinha. Poxa. Ai, nossa, Isaac, você vai me ajudar muito, viu? Obrigado, vamos lá, vamos lá. Não, aqui. Tá, eu vou mostrar. Vamos lá. Ó. Fritinho no óleo de coco num p**** de 50 reais. Oi. Que isso? Eu vou devolver seu dinheiro na hora que você fez com o meu bacon. Dá licença. Oi, João. Tudo bem? João, vida de mulher não é fácil, hein? É cada imprevisto que a gente tem. Ah. Quer ver só? Roda aí. Olha, gente. Eu só te lembro, eu já começo a rir, meu. Na boa. Oi, oi, oi. Caramba. Casal, tudo bem? Vamos rir nesse domingo. Vamos rir, vamos rir com o João Cleber. Show. Pegadinho, né? Zíper. Fecha aqui pra mim. Moça. Ué? Fecha aqui pra mim. Moça, acabei de fazer minha unha, vou borrar minha unha. Fecha aqui pra mim, por favor. Deixa ele fechar, ele quer fechar o zíper. Oi, tudo bem? Moço, acabei de fazer minha unha, você consegue fechar aqui pra mim, por favor, meu zíper? Você quer que eu feche, minha filha? Oi? Não, quero que ele feche. Olha a puta. Que foi, mulher? Que que é isso? Minha unha doida, acabei de fazer minha unha. Olha meu zíper. Ah, só quero que ele faça minha unha. Para com isso, mulher horrorosa. Ah, baranga feia. Caramba. Oi, tudo bem? Boa tarde. Pode me dar uma ajudinha, por favor? Acabei de fazer minha unha na manicure, ainda não deu tempo de secar. Pode fechar aqui pra mim, por favor, meu zíper? O que foi, moça? Meu namorado... Você pode fechar pra mim? Não, não posso. O que que tem? É só um zíper? Minha postura é uma massa. Ué, olha aqui, moça. Moço, me ajuda aqui, por favor. Ele não vai arrumar, não. Gatinho o seu namorado, hein? É, gatinho. É, gatinho. Obrigada. Oi, João, tudo bem? João, você acredita que meu namorado me traiu? E eu vou dar o troco hoje. Olha aí. Olha o que essa maluca vai fazer. Vamos rir no show. Pegato. Tudo bom? Posso sentar aqui? Com vontade. Prazer, sou a Priscila. Adriano. Adriano. Tudo bem, Adriano? Então, Adriano, sabe o que que é? Meu namorado me traiu, você acredita? Nossa, como que pode? Eu não consigo nem você. Eu acho que é coisa de homem, sabia? Ah, eu tô chateada. De verdade. E eu tava ali, sabe, te olhando. E achei, assim, você, assim, interessante. E decidi, sério, que eu quero dar o troco com você. Só você me dar uma ajudinha, qualquer valor que você tiver. Ai, não acredito. Meu, esse é exatamente o valor que eu preciso dar de troco pra ele. Você acredita que ele me emprestou um dinheiro? E eu preciso dar exatamente 10 reais pra ele de troco. Você é doido? Como você vai pegar o meu dinheiro? Ele dá pro seu namorado. É o troco que eu preciso dar pra ele. Olha, ele tá no carro ali. Vamos lá comigo? Não, dá-me dinheiro aqui. Ué, mas você que me deu. Não, mas você vai dar pro seu namorado. Não, mas é o troco que eu preciso dar. Não, então eu vou dar sozinha. Dá licença. Olá. Olá. Tudo bom? Tá esperando alguém aí? Não. Posso sentar aqui do seu lado? Pode. Prazer. Priscila. Meu nome é Victor. Você acredita que meu namorado me traiu? Te traiu? Me traiu. Eu não consigo entender. Assim, eu tava ali no cantinho te observando, sabe? Sério? E aí, eu decidi que eu quero dar o troco com você. Agora, olha agora. Com você. Pode ser? Eu ia pedir assim, se você pudesse me ajudar com algum valor. Qualquer valor que você tiver aí. Tá tremendo, Victor. É. Ah, Victor, você caiu do céu. Ele me emprestou um dinheiro, sabe? E aí, eu precisava dar exatamente 20 reais o troco pra ele. E aí, eu vou lá com você. Vamos lá? É, eu vou dar o troco com você. Não. É porque eu tenho medo de ir sozinha, entendeu? Vamos comigo? Não, tá tirando. Ali, ó. Ele tá ali no carro ali. Vamos lá. Você tá tirando. Eu tô tirando por quê? Você falou que ia sair comigo e tal, gente. Eu falei que ia sair com você? Sim. Eu falei que ia dar o troco com você. Isso aqui é o troco. Vamos lá. Não, o troco? Dinheiro? Ah, então fica aí. Eu vou sozinha. Eu entro bem. Tudo já? Posso sentar aqui do seu lado? Prazer, Priscila. Prazer, Will. Will? Isso. Legal. Então, você acredita que meu namorado me traiu? Nossa, eu não consigo entender. Aí, eu tava, tipo, te olhando dali, assim, sabe? Eu te achei, assim, bem interessante. Decidi. Decidi, de verdade. Eu quero dar o troco com você. Então, aí eu ia, tipo, perguntar. Você tem, assim, algum valor, assim, pra me ajudar? Que eu tô precisando, sabe? Aquela coisa, né? Ah, tá chorando. Cinco só aqui, mano. Ah, tá bom, vai. Tá bom. Porque, sabe por que que eu falei, tá bom? Ele me emprestou um dinheiro. E eu tô meia dura, sabe? E aí, eu precisava dar exatamente cinco reais de troco pra ele. E ele tá ali, ó, no cantinho, tá vendo? Só que eu não quero ir sozinho. Então, eu vou dar o troco com você. Vamos lá? Mas ele vai dar o dinheiro? Eu vou dar o troco com você. Vamos lá comigo? Não, esse dinheiro que eu te dei, agora você vai dar pra ele? É, é o troco que eu preciso dar pra ele. Ah, olha só. Devolve meu dinheiro, então. O que que você entendeu? Ah, eu pensei que a gente ia sair. Ai, gente, você acha que eu vou sair com você? Eu não assisti que eu ainda faço pra não. Você vai comigo, dar o troco? Você vai comigo? Ah, então eu vou sozinho. Vai. Oi, João, tudo bem? Ei, dona prazer. João, acabei de vir da praia, verão, calor, sol. Dá uma olhadinha aí. Olha o que vai dar. Oi, moço. Oi. Tudo bom? Tudo? Vamos falar rapidinho com você? Pode sim. Sabe o que que é? É que eu acabei de vir da praia, sabe? E eu ganhei um bronze. Aí eu queria uma opinião masculina, na verdade, pra ver o que que você acha. Que isso? Eu adoro bronze. Você gosta de bronze? Sério? Então eu vou te mostrar, então. Peraí. Ó. O que que você acha? Acho que isso aqui é bronze mesmo? Isso aqui é outra coisa, moço. Você quer bronze aqui? Aqui. Bronze aqui é um respeito. Eu quero saber se isso aqui é latão ou se é bronze mesmo. Fala. Ah, Fê. Oi, moço. Tudo bom? Então, sabe o que que é? É que eu acabei de vir da praia, sabe? E eu peguei um bronze, um bronze top. É, dá pra ver. Então, mas é que eu queria te mostrar realmente assim, sabe? Por inteiro. O que 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 você acha? Você dá sua opinião sobre bronze? Claro. Pode não. Marquinha de praia. Posso te mostrar então? Pode. Ai, que bacana. Como você é simpático. Ó. Tá vendo? Não. É que eu fiz um campeonato de natação e aí eu ganhei esse bronze. só que eu queria a opinião sobre se é bronze mesmo, se é latão. Ah, eu queria saber se era a marca de você. Nossa, que sem vergonha, credo. Que rapidinho. Posso falar com você? Claro. Sabe o que que é? É que eu acabei de vir da praia, sabe? E aí eu peguei aquele bronze top. E eu queria assim, uma opinião masculina, assim. Como é que é? Se você vai gostar, né? Eu posso te mostrar o bronze? Pode sim. Você vai dar sua opinião? Sim. Ai, que legal. Como você é gentil. Ó. Eu fiz um campeonato de natação, participei desse campeonato e ó. Tenho a medalha de bronze. Ah, tá de brincadeira comigo. Só que... Não, não é brincadeira não. Quero que você veja se é bronze mesmo, se é latão. Não. Ué, mas você topou ver o bronze e agora você tá aí. Ah. Ah. Mente poluída, né? Oi, João. Tudo bem? Emprego no Brasil tá difícil, hein? Mas eu tenho uma proposta incrível pra ganhar dinheiro. Muito dinheiro, inclusive. Roda aí que você vai ver. Casal, casal. Licença. Tudo bom? Prazer. Meu nome é Angélica. Eu trabalho numa empresa de entretenimento. E a gente está recrutando pessoas no perfil masculino como a do seu namorado. A gente tá recrutando pra um jovem pra semana que vem. Teria interesse? Como que é esse meu jovem? Então, o nosso perfil é exatamente o perfil que você tem. É um perfil físico mais magro. Posso ver sua barriga, por favor? Seu abdômen? Primeiro, eu tô aqui. Não, é que na realidade o interesse é nele, tá? O interesse é nele, só. Mas ele é meu namorado. Como é seu nome? Cláudio, você consegue erguer? Você tem interesse de participar com nós? O cachê é excelente e já é pra semana que vem. Na realidade, a gente tá precisando de um perfil igual dele pra fazer um filme pornô. Oi? É um filme... Por favor! Pegue sua camisa pra mim. Querida! Você vai procurar outra pessoa. Por favor! A minha conversa é com ele. Oi casal, com licença, tudo bem? Um minuto da atenção de vocês. Prazer, meu nome é Angélica. Eu sou do ramo de entretenimento e a gente tá recrutando pessoas para um job de semana que vem. Teria interesse de participar? Sobre o que seria esse job? Qual o seu nome? Emerson. O seu? Então, esse job, Flávia, é de um filme pornô. E eu vejo que o Emerson tem um porte que a nossa empresa... Não, é um pornô? A nossa empresa... E você precisa pegar nele. A nossa empresa necessita de um porte desse. Você não tá precisando. Posso dar uma olhadinha no seu abdômen? Emerson, você quer fazer esse teste com a gente? Você quer fazer? Você não fala nada? Então tá bom, ele não quer fazer. Emerson... Deixa eu dar uma olhadinha no seu abdômen. Não, eu tô gostando. Ela só tá gostando. É, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Oi, casal. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Angélica. Prazer, Will. Eu sou empresária no ramo de entretenimento. A gente tá recrutando pessoas para fazer um job semana que vem com a gente. Como é seu nome? William. O perfil que a gente precisa é igual o seu. É um job... Posso ver seu físico, William? Dá licença, tô falando com ele, por favor. Faz o seu namorado dele. Seria pra um filme pornô. Pra um filme pornô? Você tá doida? Ela é um cachorro. O diretor vai gostar do seu perfil. Olha só. Olha só. Deixa eu te dar uma olhadinha. Você consegue tirar a camiseta pra me dar uma olhadinha? Tira a mão do meu namorado. Por favor, William. Não, muito obrigado. Dá licença almoçar? William, eu posso falar um minutinho com você? Por favor, William. Oi, João. Tudo bom? João, olha uma coisa que me deixa sem paciência e com calor é quando eu tenho uma DR com meu namorado. Não entendeu, né? Roda aí que tu vai entender. Eu tô cansada disso. É muito ruim pra mim ficar assim. Olha, tô movendo de calor. Dá pra te parar de olhar? Quando eu tô com raiva, porque eu tô com calor, você sabe o que é fácil, não sabe? Você sabe que eu não tenho paciência com essas coisas agora. Pois é, eu vou fazer isso agora, tá? Eu acho que tem outras pessoas aqui. Dá pra te parar? É um lugar público. Eu vou tirar satisfação com essa dona, William. Mas pra quê? Você não vai. Você não vai. Não adianta de nada. Não adianta. Não adianta de nada. De jeito nenhum. Peraí, só um minutinho. Oi. Isso é um jeito de estar numa pasta pública? Por favor, né? Eu tô discutindo com meu namorado. Isso não interessa. Você tá na nossa frente. A gente tá aqui sentado. E eu quero ir. Tem que ter muita coisa. Eu tô atrapalhando a visão de você. Tem que ter muita coisa. Tem muita coisa, sim. Tem muita coisa. Não dá licença. Eu tô na igreja. Então, olha. Eu tô na igreja. De coisa. Se você continuar comigo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar. Desculpa, meu Deus. Obrigada. Tá pelo lugar? Eu tive que sair de perto das meninas porque eu fico indignada com esse tipo de coisa. Eu não quero ficar discutindo contigo na frente de ninguém. E aí, o que é que eu faço? Você quer que eu faça o quê? Exatamente. E eu já tô estressada com ti. E eu tô ficando com calor. Porque tu sabe que quando eu tô estressada eu fico com calor, né? Sabe muito bem... Muito bem o que é que eu faço quando eu tô com ela. Sensacional. Só um minutinho. Tá ficando pelada. Pelada no meio da praia. Meu amor, eu tô discutindo com o meu noivo. O problema é seu. Eu tô respondendo meu problema. Dá licença. Não, ela tá ficando pelada no meio da praia. A gente não tem o que resolver. Olha, eu tô com o lado. Tô tá me estressando. Não é que fica me estressando. Não é por isso que a pessoa fica pelada. Que ódio. Ela não fica pelada. Ela tá ficando com mais raiva. Como é que fica? Moça, você tá ficando louca? Você é f*********. Você tem que fazer isso na frente do seu namorado. Na frente do seu namorado. Na frente do seu namorado, no meio da praia. Você é f*********. Sua f*********, meu amor. Então mentora e para de olhar pra ela também. Para. Vamos embora. Oi, João Kleber. Tudo bem? Fala, dona Monaline. Hoje eu tirei o dia pra andar de bike, viu? Mas teve gente que tirou o dia pra andar estressado. Entendeu não, né? Monaline. Assiste aí que você vai entender tudinho. É mais uma doida que tem nesse programa. Você vai se divertir muito com essa fregadinha. Ela é bem bolada. Vamos rir. Vamos rir no João Kleber. Show desse domingo. Nossa. Acabei de comprar isso. Será que... Ai, meu Deus. Será que foi o pneu? Ai. Moça, moça. Dá pra me tirar o meu namorado? Ai, ai, ai. Nem vi que tinha namorado aí, gente. Você não viu. Você acerta. Ah, então é a corrente. Estou. Estou. Nossa. Ei, então vem você ajudar, moça. Vem aqui. Segura a louca aí, ó. Eu estou aqui fazendo meu exercício. Nem vi que vocês estavam... Vem, gatinho. Vem. Bicicleta estralando, viu? Acabei de comprar essa porcaria. Fica assim. Nunca vi desse jeito. Ah, 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 ah. Corrente. O que? Corrente. A diferença aqui. Você está virada com a banda para o meu namorado. Nossa, eu nem vi que tinha namorado aí. Não, não. É porque você é a cega. Então ajuda você aqui. Suja sua mão aqui. Ah, é. Eu achei que ele ajude. Vem aqui me ajudar, então. Vem aqui, gatinho. Ai, caramba. Essa porcaria. Ai, ai. Calma, calma, calma. Casal, espera aí um pouquinho. Segura aqui, moço. Tá quebrando tudo, sei lá. Que palhaçada é essa? Sarrando a bunda no namorado. Que sarrando? Você não veio estralando aqui? Mas espera aí. Nossa, por que, gente? Calma. Oi, João, tudo bem? Nossa, João, está me dando um trabalho ficar com o braço assim. Não consigo fazer nada. Roda aí que você vai ver. Casal, 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 você pode me dar uma ajudinha, por favor? Ai, que eu machuquei meu braço. Você consegue aqui, ó, fazer meu sutiã? Você não é louca? Fecha pra mim? Oxi, sai daqui. Louca por quê? Como que eu vou fechar com o braço assim? Oxi, você vai, Oxi. Vai atrás de outra pessoa. Como que eu vou fechar com o braço machucado? Ai, ô louco. Nossa, que insegura. Ai, caramba. Bem agora? Casal, vocês podem me dar uma ajudinha? Sim. Uma sutiã abriu aqui. Você pode fechar pra mim? Dá licença. Ai, meu braço. Você tá ficando louca? Louca por quê? Deixa ele fechar aqui. Meu braço. Meu problema é seu. Deixa ele fechar aqui. Sai daqui que você vai apanhar. A rua é pública. Você vai apanhar no meio da rua. Você tá louca? Dá licença. Insegura. Sua louca. Ai. Ui. Ai, c****. Você pode me dar uma ajudinha pra mim, por favor? Ai, que aqui, ó. Aqui atrás. Abriu meu sutiã. Você fecha, por favor? Tá vendo? Aqui tá aberto. Calô. Vai pedir pra homem solteiro. Se ligam. Mas o que tem? Ele fechar, só vai fechar o sutiã. Que isso. Mas qual o problema? Fechar um sutiã tão normal? Fecha aqui, ó. Ai. Que revoltadinha. Ai. Tá rindo muito. Riu demais, Joel. É bom demais. O carnaval acabou, mas a gente continua rindo. E, ó. Avisar vocês que a partir do dia 26, 26 agora, de fevereiro, o Você na TV com plateia. E o João Cláber Show também vai ter plateia. Que delícia. Você pode participar. Agora fica com meu amigo Marcelo de Cavalho. É com você, Marcelinho. Tchau, Brasil. João Cláber. Ei. Frisca Sua! Lá, da beijo! Tchau, Lá. iu bau. E aí